Olá galera, beleza? Aqui é o Carlão Gente, eu quero agradecer de coração Sabadão a nossa live, dia 6 Foi maravilhoso Foi acima da média Um beijo no coração, viu? E é o seguinte, quero agradecer também Meus músicos Essa rapaziada maravilhosa que tá me acompanhando nas lives Quero agradecer ao Costela Que cedeu o espaço Ao Johnny, técnico de som Ao Boá, produtor Ao Câmara Danilo Teixeira E os pessoal que estão me apoiando aí Na live Que é a Mega Freios No parceiro Davi, Marcelo Marcas E Patente, Marrecos Pizzaria O Kiko Assessoria Crédito Imobiliário A Dec Promotoras Que faz empréstimos consignados Marcelos Cosméticos Polin Shows, deu uma força A Una Influencer E o Instituto Favela E vocês que foram acima da média mesmo Foi muito bom Muito bom mesmo Vou marcar a próxima Fiquem ligadinhos aí Nas redes sociais Tá bom? E não se esqueça de se inscrever lá no canal Dá aquela moral Continua se inscrevendo Quem não se inscreveu Passa Compartilha Lá o link Do meu canal no Youtube Do nosso canal, né? E o canal foi feito pra gente Tá bom? Como estamos nessa onda aí, né? Felizmente aí Agora Cada hora é uma coisa Agora é Esse negócio de racismo Que eu não gosto nem de ficar comentando muito Que eu Fico meio Além de chateado Eu fico bravo Eu tirei uma do fundo do baú aqui Eu vou ter que cantar uma música pra vocês Não tem jeito Que a música é Segundo Ato Essa música eu gravei Juntamente com o Bigu No CD Pagode Purinho Mas essa música é do grupo Samba lá de casa Vladimir, Marrom e Nelson Segundo Ato Vamos lá Obrigado de coração E se inscrevam lá no canal Tá bom? No palco Da sociedade Onde o ator Negro só quer felicidade Representar não foi fácil Cem anos de liberdade Pra inglês ver Que não foi verdade Representar não foi fácil Cem anos de liberdade Pra inglês ver Que não foi verdade Te chamam sim De neguinho Pelé Ou então vagabundo Vive as soltas correndo pelo submundo Diga não para o mão Pra cabeça e tanta repressão Pois Onde está o valor Da rainha Que ele é Benedita Da Silva De mãe Minini E Gilberto Gil Quem não viu Simplesmente aplaudiu O pulo de João Até Jorge Aragão Carnaval Tradição Cartola Jamelão Grande Otelo E mais Já não dá pra citar Clóvis Moura Escreveu como se construiu Nosso imenso Brasil Reagir Reagir Do sistema Sentir Que a forma correta De se libertar E viver É zumbi É zumbi Pois Onde está o valor Da rainha Que ele é Benedita Da Silva De mãe Minini E Gilberto Gil Quem não viu Simplesmente aplaudiu O pulo de João Até Jorge Aragão Carnaval Tradição Cartola Jamelão Grande Otelo E mais Já não dá pra citar Clóvis Moura Escreveu como se construiu Nosso imenso Brasil Reagir Reagir Do sistema Sentir Que a forma correta De se libertar E viver É zumbi É zumbi Reagir Do sistema Sentir Que a forma correta De se libertar De se libertar É zumbi É zumbi É zumbi Beleza gente Beijo no coração Uma ótima semana a todos Tamo junto Tchau 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 Obrigado.